Aquela pessoa que você chega perto, você não se sente bem, é Deus te dando sensibilidade pra você fugir daquilo. E também chega, chega, chega de andar, chega de andar com quem não agrega, chega de andar com gente que não te aplaude, que não te coloca lá em cima. Sabe? Chega de andar com urubu, anda com águia, entendeu? É desse jeito, Gustavinho, pra cima. Me mostra os teus amigos e eu te direi o teu futuro. Porque os seus amigos, a sua família e as pessoas que te cercam vai demonstrar qual vai ser o teu futuro. E não perca tempo, porque o amanhã ele não espera ninguém. O ontem é história, o hoje a dádiva, o presente e o amanhã o mistério na vida de todos nós. Ninguém aqui garante que amanhã a gente vai estar vivo aqui. Então se tiver que perdoar, perdoe em vida.